Olá, antes de começar o vídeo do recital de poesia, eu, na hora lá, acabei esquecendo de falar algumas coisas, eu tô falando agora, aqui nesse vídeo, fazendo em casa, né? E o que me faltou falar é que realmente, né? Para nós católicos, né? Para quem é católico, como eu, a gente vê assim, adorar só Jesus, claro, mas alguns podem ficar assim, caramba, ele tá adorando a Maria, não tô adorando não, estou venerando, é bem diferente. Eu falei isso no vídeo também, mas é como uma coisa assim, mais geral, né? Realmente, os santos, né? Para nós católicos, né? Não só a Maria, mas todos os santos, a gente não tá vendo ele, a gente vê Deus, a gente lembra Deus vendo a imagem dele, né? Ele é, os santos são intercessores, eles são conjuvantes, né? São importantes, mas são conjuvantes, não são os protagonistas, não existe os protagonistas, existe o protagonista, Deus é um só, é Deus, né? Deus é uno em sua essência e trigo nas costas pessoas, né? E para nós católicos, sim, realmente, Maria, Virgem Maria, Virgem Santíssima, para nós, ela é a melhor mulher de todos os tempos da história da humanidade. É, assim, tem coisa altação para falar, porque realmente é isso. De fato, é. A gente vê assim, mas mesmo para quem não é católico, é verdade para todo mundo. Mesmo que você aí, do vídeo, não acredite nisso. A mais bela, a mais perfeita criatura de Deus foi a Maria, foi a Mãe de Deus, né? Mãe de Jesus. Realmente é mais perfeita, é mais bela. E, basicamente, é isso, né? Basicamente, é que se falar de Maria para nós católicos, e eu, cara, assim, vai parar. Ah, é um... Isso é muito bom, né? Mostra que, realmente, eu sinto bem, né? Eu realmente sou um devoto de Maria, né? É uma devoção, né? Isso é muito bonito. É uma coisa que enche o coração de orgulho, enche o coração de alegria, né? Que não tem como, né? A Mãe de Jesus, não tem como. Ah, é um grande normal. E tem várias coisas, né? Que a gente fala, né? Nossa, né? Caramba, meu Deus, né? Ah, tem pessoas que vê assim, né? O contexto aqui do homem para a mulher, né? Tipo, geralmente, tem muita coisa assim, ah, a paquera, a determinação, os flertes e tal. Realmente, isso dá para dizer como um contexto geral. Os melhores poetas são católicos. Ainda que não os melhores na questão das virtudes, né? Realmente, o meu recital, o primeiro que eu fiz, né? No batec, no tatuí, foi o Camões. Ele é católico. Basicamente, é isso, né? Para nós católicos e... Os melhores poetas são católicos, né? Porque não tem como. É aquele livro que eu falei no vídeo lá. Glória de Maria. Não tem como. Você olha e fala, meu Deus, tudo que ele fala assim para uma mulher, né? Então, a gente acaba usando em qualquer contexto, né? Mulher amada, né? Homem para ser mulher amada. Pode ser para mãe também, né? Outro tipo de mulher amada, não. Um contexto romântico, conjugal. E... Para pessoas importantes, influentes, né? Um homem que não precisa ser sempre nesse contexto romântico, né? Pode ser outras formas. E... Para nós católicos, não tem outro. Não tem esposa, não tem mãe, né? Que a gente, realmente, tem que ver isso. Porque ela é a rainha da misericórdia, é a mãe da misericórdia. É, realmente, não tem melhor mulher para o católico, vai ser, né? Maria. A Virgem Maria. A gente é santíssima, né? E eu posso tanto testar aqui, não tem medo. De nada, vamos falar. Se eu for protestante, crente, né? Todos nós somos crentes, né? Pensarmos na palavra crente, crer em Deus. Mas... Se for evangelho, não está gostando. Tem todo jeito que desligar o vídeo, né? Apertar X aí no computador. Parar aqui no meio, né? E acabou. Mas é isso. Eu falo, né? Do meu ponto de vista, né? Que eu creio em Jesus. E é a mãe dele, né? A mãe dele, que é a Maria. No sentido aqui, é a veneração. E isso foi o mesmo. A Dona Jorge, a Virgem Santíssima. Realmente, esse poema, Maria de Deus, não fui eu que fiz. Não fui eu com luz. Esse poema... E tem algumas coisas que tu não dá para falar no vídeo, né? Eu não posso ficar sem lembrar. Basicamente, realmente, é esse autor, né? A Maria Araújo, ele... Eu creio muito que ele vai ver se é um santo. Eu vi um poema, esse o início do poema, eu falei... Meu Deus, parece que é um santo que escreveu. Pode ser que foi mesmo, né? Ela ainda não morreu. Não quero que morra cedo, não. Mas pode ser que eu seja certo, né? Quando eu vi... Meu Deus, foi um santo que escreveu? Foi nada. Foi... O Emmanuel era o... Um grande homem, né? Tem muitas virtudes, assim. Assim, ao meu parecer, ao meu ver, né? Quem sabe essas coisas é Deus, né? Mas é legal, gente. Uau! Estou um santo aqui, né? Minha vida real. Uma coisa do passado, aquelas histórias mirabolantes. Olha o que o pessoal fez para o Jesus. Nossa! Como, sabe? Você inspira, né? Você está muito inspirador. Eu falei... Ah, cara, bicho! Olha o que ele fez. Né? É muito bonito. E... O que eu ia dizer também, realmente... É... Ah! Acabou, né? Tem que falar isso, né? A gente fica meio assim, né? Porra, né? Até desculpa o palavrão alguma, mas... Fica um pouco, né? Assim... Não é incomodado. Fica... Meio chateado. Realmente, na Fatech Tatuí, não tem muito, não. Na verdade, é até rádio. Os que se dizem cristãos, né? Só parecem do gênico mesmo. Né? Tipo... É que é Deus católico. Tipo... Não tem? Mas já estão falando, né? Mais de uma vez. Não, é que... É, infelizmente, eles não se expressam tanto. Não protestam assim, não tocam músicas. Não tocam músicas, não. Especidam poesias, né? Mais... Né? Mais católicas, né? Tudo mais. Isso não tem muito, infelizmente. Mas agora tá tendo. Tem eu aqui, pô. Vamos mudar isso aí. Eu vou nesse panorama. Vai estar tudo diferente. Pareceu o Raulinho? Vai mudar. Não, é legal. Não, porque não pode ser assim? Por que tem que ser só a evangelha, pô? Nada a ver. Eu acho que é muito legal que vocês recitarem a poesia. Foi muito bonito. E eu espero que vocês gostem, viu? E... O vídeo tá lá. Eu vou misturar com esse aqui. Tá tudo certo. Fica com Deus. Meus abençoe você. Deus abençoe todos vocês. Iro abençoei. E salve Maria imaculada. Olá. Boa tarde. Eu vim fazer mais um recital de poesia. Dessa vez é... De um amigo meu que ele fez essa poesia. Esse poema, né? Em ódio à Virgem Maria, né? À Nossa Senhora. E é muito bonito isso. Primeiro vou apresentar um pouquinho. Porque... Esse livro, por exemplo, é... Glória de Maria. De Santo Afonso de Ligora. Quanta coisa bonita. Que... Na época, né? Eu realmente fui... Convidado por... Um colega lá. Naquela época pra... Realmente ir na igreja e tal. Numa missa tridentina. Assim. A missa em latim. Do tempos... Antigos, assim. Que... Hoje é mais difícil de encontrar. E aquele tempo, né? Foi muito legal. Ele recomendou esse livro. Foi bem legal esse livro. Depois, quando eu li, eu reli de novo. Hoje, esse ano, eu reli um pouco mais também. E a gente acaba lembrando. Caramba, né? Uma coisa muito bonita de ver. Porque... O que os católicos falam... Dirigem... Como a gente se dirige à Nossa Senhora. À Virgem Santíssima. É uma coisa, assim... Incrível. E a gente acaba entendendo. Poxa, né? Tudo isso que eles falam de uma mulher, né? Da mais bela criatura, né? A gente fica abismado, assim. Arregalado. Os olhos... Encharcado de lágrimas, às vezes. De tanta admiração, assim. Depende... Da arte sacra que você... Um católico, realmente, né? Enfim, isso é muito bom. E aqui, basicamente, alguns objetos. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui é o Coroinha do Menino de Jesus de Praga. E o Oratório, né? Que eu vou, né? A missa só tem uma vez por mês. Não tem como ter muito. Mas, pelo menos, é isso. É dos meios tradicionais. Ainda em latim. É muito bonito. Esse é o Santo Terço. E só pra deixar um pouco claro. Antes de começar isso também. Essa imagem que é muito bonita, né? Da Sagrada Família, né? Enfim. São José, padroeiro dos homens e pais de família. Já me ajudou muito. Enfim, basicamente, a Sagrada Família, né? Não é só... É tudo em conjunto, né? Não é... Pra nós católicos, não é apenas Jesus, né? Jesus, depois Maria. Mas tem muita coisa, né? Tem os outros santos, né? Esse aqui é da Sagrada Família ainda, né? São José. E é muito bom, né? Essa contemplação, né? Pra Maria, a gente venera. Pra os santos, a gente venera. Não é adoração. As pessoas podem acabar se confundindo. Não tem nada disso. E é basicamente isso. Quando a gente olha pra uma imagem, a gente lembra de Deus. Lembra de Jesus. Porque aquilo representa Jesus. Basicamente assim. Como os católicos acreditam em que eu sou um deles. Enfim, vou começar agora, né? Uma poesia, um poema do meu amigo Emanuel Araújo. Elevação à Virgem Imaculada. De tempos eternos, a filha primogênita do Pai Criador. Maria, no seio da mãe santificada, para ser digna mãe do Redentor. Do Espírito Santo, esposa amada. Que maravilhas é a providência. Uma modesta virgem exaltada. A nova Eva, triunfante e imaculada. Não provou o ardor da concupiscência. E foi concebida cheia de graça. Tantos favores provou alguém? Vede entre os homens. Ó virgem mãe. Como vós, não há ninguém. Quem mais nasceu sem mancha? Livre da malícia e da ignorância. Quem amou a Deus? Dá mais terra e infância. E esperou sincera a eternidade. Adorando o Senhor em espírito e verdade? E nós, ó mãe, o que somos diante de vós? Prostrados, gememos por nossos pecados. Pois sabemos ter nascido todos maculados. Distantes de Deus, do demônio cativos. Vasos de ira, nas águas do batismo redimidos. E quem assegura nossa salvação? Se nossa miséria nos leva à perdição? Rogai por nós, ó virgem sem imácula. Desde o seio confirmada em graça. Para que de vossa pureza participemos. E sobre nossas manchas, convosco triunfemos. Perseverantes em Cristo, até o fim. Para que no céu vos encontremos, gloriosa. Entronizada acima do maior serafim. Com Jesus nos recebendo jubilosa. No princípio de uma eternidade sem fim. Sim. Ok. Ok. Tudo bem. Elevação à Virgem Imaculada, de Emmanuel Araújo. De tempos eternos, predestinada. A filha primogênita do Pai Criador. Maria, no seio da Mãe Santificada. Para ser digna Mãe do Redentor. Do Espírito Santo, esposa amada. Que maravilhas a providência. Uma modesta virgem exaltada. A nova Eva. Triunfante e imaculada. Não provou o ardor da concupiscência. E foi concebida cheia de graça. Tantos favores provou alguém. Vê diante dos homens. Ó Virgem Mãe. Como vós, não há ninguém. Quem mais nasceu sem mancha? Livre da malícia e da ignorância. Quem amou a Deus da mais tenra infância? Esperou sincera a eternidade. Adorando o Senhor em espírito e verdade. E nós, ó Mãe, o que somos diante de vós? Prostrados. Gememos por nossos pecados. Pois sabemos ter nascido todos maculados. Distantes de Deus. Do demônio cativos. Vasos de ira. Nas águas do batismo redimidos. E quem assegura a nossa salvação? Se nossa miséria nos leva à perdição? Rogai por nós, ó Virgem, sem mácula. Desde o seio confirmado em graça. Para que de vossa pureza participemos. E sobre nossas manchas, convosco, triunfemos. Perseverantes em Cristo, até o fim. Para que no céu vos encontremos, gloriosa. Entronizada acima do maior serafim. Com Jesus nos recebendo, jubilosa. No princípio de uma eternidade sem fim. Sim, ok. Elevação à Virgem Imaculada, de Emmanuel Araújo. De tempos eternos, predestinada. A filha primogênita do Pai Criador. Maria, no seio da Mãe Santificada. Para ser digna Mãe do Redentor. Do Espírito Santo, esposa amada. Que maravilhas da providência. Uma modesta virgem, exaltada. A nova Eva, triunfante e imaculada. Não provou o ardor da concupiscência. E foi concebida cheia de graça. Tantos favores provou alguém. Vede entre os homens, ó Virgem Mãe. Como vós não há ninguém. Quem mais nasceu sem mancha? Livre da malícia e da ignorância? Quem amou a Deus da mais tenra infância? Esperou sincera a eternidade. Adorando o Senhor em espírito e verdade? E nós, ó Mãe, o que somos diante de vós? Prostrados, gememos por nossos pecados. Pois sabemos ter nascido todos maculados. Distantes de Deus. Demônios, cativos. Vós de ira, nas águas do batismo, redimidos. E quem assegura nossa salvação? Se nossa miséria nos leva à perdição? Rugai por nós, ó Virgem sem mácula, desde o seio confirmada em graça. Para que de vossa pureza participemos e sobre nossas manchas convosco triunfemos. Perseverantes em Cristo até o fim. Para que no céu vos encontremos gloriosa, entronizada acima do maior serafim, com Jesus nos recebendo jubilosa, no princípio de uma eternidade sem fim. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto